Boa tarde a todos. Vamos então retomar a nossa reunião pública ordinária da diretoria. Eu havia prometido que então retomaríamos às 15 horas com o item lá da bandeira, da revisão lá da bandeira. O doutor André, que é o relator da matéria, está terminando lá uma avaliação que ainda ficou pendente. Então está vindo na sequência. Então, enquanto isso, nós vamos chamar o item que estava na sequência e assim que ele voltar aqui para a sala de reunião, nós somaremos o item da bandeira. Então, solicito o secretário que chame o próximo item. O próximo item seria o item 18, mas ele também, a gente aguardará o retorno do diretor André. Então passa a chamar, seria o 16. Então passa a chamar o item 18, são os processos 48.500, 20.16.2011.11, 25.18.2011.34. Recurso administrativo interposto pela WZPAR Investimentos Limitados, em face do despacho 1.325 de 2014 da SGH, que anuiu e hierarquizou os projetos básicos da PCH Bonacer, apresentados pela recorrente. O diretor relator, doutor Reif Barros, informo que há pedido de sustentação oral. Boa tarde a todos. Em 10 de maio de 2011, a SGH, através do despacho 1.998, efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de projeto básico da PCH Bonacer, pela Bonacer Energética S.A. Em 11 de junho de 2011, a SGH, também com o despacho 2.496, efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de projeto básico da PCH Bonacer, para a WZPAR, e considerando o primeiro registro, a Bonacer Energética S.A. estabeleceu que os estudos deveriam ser entregues até 11 de julho de 2012. Em 11 de setembro de 2012, a WZPAR, e em 17 de agosto de 2011, a Bonacer Energética, respectivamente, entregaram os seus estudos. Para o prosseguimento do processo de seleção e hierarquização, a SGH emitiu o ofício 1901, isso em 2013, onde solicitou aos concorrentes o envio de arquivos e documentos até o dia 30 de outubro de 2013, e ressaltou ser fundamental a consistência dos dados apresentados com a documentação cartorial de registro de imóveis. Em 29 de outubro, a WZPAR apresentou documentos para fins do processo de seleção e hierarquização da referida PCH. Em 8 de janeiro de 2014, a SGH emitiu o ofício 57 de 2014, indicou que haviam sido verificadas pendências na documentação encaminhada pela WZPAR, e solicitou à empresa que encaminhasse manifestação e ou barra ratificação das pendências identificadas para o prosseguimento da análise até 10 de fevereiro de 2014. Em 6 de fevereiro de 2014, em atenção ao ofício 57, a WZPAR apresentou informações e esclareceu que encaminharia todos os documentos já apresentados anteriormente, só que desta vez em originais e ou cópias autenticadas. E no que diz respeito à apresentação dos memoriais descritivos das propriedades adquiridas, afirmou que os mesmos estão sendo elaborados, todavia não seriam concluídos até aquela data, razão pela qual solicitou a provocação do prazo de forma a protocolizar até 10 de março de 2014. Em 7 de março de 2014, a WZPAR complementou as informações requeridas pela NEL em 6 de fevereiro de 2014. Em 29 de abril, a SGH emitiu o despacho 1.325, onde concedeu o aceito aos dois interessados a partir da seguinte hierarquização. Em primeiro lugar, considerou a Bonacera e, em segundo lugar, a WZPAR. Isso tudo, com substanciado na nota técnica 219 de 2014. A WZPAR foi comunicada através do ofício 683, que de acordo com o disposto no artigo 10º da resolução da NEL 343, havia sido dado aceito aos estudos do projeto básico do PCH Bonacera, com a formalização mediante ao despacho SGH n.325. A interessada também foi informada de sua classificação no processo de hierarquização, conforme o critério estabelecido no inciso 3º do artigo 1 da resolução 343. Em maio de 2014, a WZPAR protocolou recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo face aos efeitos do despacho n.325. Em 23 de maio, a WZPAR protocolou petição, no qual, segundo a Lega, apresenta os originais dos documentos cartoriais mencionados em seu recurso, os quais informam a responsabilidade de registro das promessas de compra e venda em cartório e registro de imóvel. Em junho de 2014, a SGH emitiu o ofício n.313 e informou a Bonacera a respeito da interposição do recurso administrativo por parte da WZPAR contra o despacho n.325. E, na ocasião, foi concedida à Bonacera um prazo de 10 dias, contados a partir do recebimento do ofício, para o oferecimento das contras-razões. Em junho de 2014, a Bonacera apresentou as contras-razões em seu recurso administrativo interposto pela WZPAR. Em 25 de agosto de 2014, o processo foi amedistribuído. Em 7 de outubro de 2014, minha assessoria, através do memorando 1511, solicitou análise da Procuradoria em relação às alegações apresentadas pela recorrente. E, em 11 de fevereiro de 2015, a PGE emitiu o parecer 76, apresentando um posicionamento sobre o recurso. Em maio de 2015, a WZPAR apresentou o memorial por meio do qual combate o entendimento consubstanciado no parecer 76 e ratifica os termos de seu recurso. Em 25 de junho de 2015, minha assessoria emitiu o memorando 260, solicitou nova análise da SCG a respeito das alegações apresentadas pela WZPAR em seu memorial. Em resposta, a SCG emitiu, em 14 de julho de 2015, o memorando 289, é o relatório. Então, existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o doutor Iuri Belchior Ortiz, representante da WZPAR Investimentos Limitada para a Sustentação Oral. Srs. diretores, uma boa tarde. Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário, Srs. diretores, aqui, a questão de hierarquização, o projeto básico ganha aquele que tiver maior quantidade de terra a ser atingida pelo reservatório. A WZPAR, Srs. diretores, é proprietária de 56% da área a ser atingida pelo reservatório da PCH Bunaceira, enquanto a concorrente tem apenas 20%. Todas as terras adquiridas pela WZPAR, ou pela recorrente, se encontram sob a modalidade de condomínio, e estão devidamente registradas em cartola de registro de imóveis. O condomínio é legalmente estabelecido e reconhecido pela ANEL como comprovador da propriedade das terras, para fim de atendimento ao critério do inciso 3 do artigo 11 da resolução ANEL 343, de 2008. Srs. diretores, eu poderia parar por aqui a minha sustentação oral, porque isto aqui já confere total direito, e não há mais o que discutir, mas, enfim, infelizmente tivemos alguns equívocos na análise processual, com todo respeito devido à vênia, nós vamos aqui mostrar esses equívocos, para poder demonstrar o direito legítimo que assiste a recorrente. Estando em condomínio, a WZPAR é coproprietária dos imóveis, cujas matrículas foram apresentadas para análise. Em virtude de impossibilidade legal, não pode ocorrer a demarcação das terras alagáveis, ou das frações ideais dos terrenos adquiridos, pela WZPAR destinada ao reservatório da usina. As escrituras estão averbadas no cartório de desimóveis, que servem para comprovar cabelmente que a maior parte dos imóveis está comprometida com a WZPAR. Srs. diretores, foi feito a tentativa nos cartórios de fazer a escrituração desses imóveis. Inicialmente foi negado a averbação dos contratos plinários de compra e venda e também o desmembamento das matrículas. Há uma impossibilidade legal. Os senhores diretores, a diretoria da ANEL não está acima da lei, por isso nós devemos obedecer o que a lei nos manda. A exigência de que fosse feito um desmembamento com a averbação dos croquis é uma exigência impossível de ser realizada pela recorrente. Portanto, aqui está a prova. Nós apresentamos nos processos diversos documentos aqui lavrados pelo cartório de desimóveis em suas vias originais, constatando que aqui, por exemplo, a lei 5868, de 72, ela veda expressamente a averbação de áreas com o valor mínimo aqui, de tamanho, fração mínima. Uma fração mínima, você não pode averbar uma área que seja menor do que a fração mínima. A fração mínima impede a averbação, o desmembramento dessa matrícula. Como nós sabemos, os senhores diretores, os reservatórios são irregulares, e muitas vezes você teria que comprar uma área muito maior do que o reservatório. Então, para isso, para fins apenas de concorrência, basta que se prove que tem essa propriedade. A propriedade, eu aprendi no curso de Direito Civil, na minha universidade, que basta o registro do cartório de imóveis, você é proprietário. E a resolução fala proprietário, a resolução não fala proprietário com a matrícula individualizada. Isso aí é uma questão secundária, que pode ser resolvida após a resolução autorizativa da ANEL. É justamente aqui que está dizendo, segundo, o cartório falando, segundo, a requerente a duas, tais áreas serão destinadas à recuperação de hidrelétrica. Se tal ilação vier a se concretizar, o requerente, após ser autorizado, autorizado a instalar o empreendimento, poderá se valer das regras permissivas do Decreto 6.2.154, de 68. Então, senhor diretor, é necessário uma resolução autorizativa para que possa ser feito o esmembramento dessas matrículas. O cartório não fez o ato por conta desse trâmite, dessa necessidade, desse impedimento legal. Então, por essa razão, é que a WZ Recorrente tem todo o legítimo direito de ser hierarquizada em primeiro lugar, senhor diretores, pela impossibilidade legal de se fazer um desmembramento de uma matrícula com o valor mínimo de fração ideal. E aqui nós temos também uma outra argumentação do mesmo cartório, dizendo aqui, não ser possível o registro de contrato de promessas de cumprimento de venda com área geodesicamente delimitada, dentro da área maior do imóvel, a matrícula 3.3.8.1. E aqui fala, na forma do artigo 198 da Lei Federal 6.015, barra 73, aqui o impedimento, é o artigo 236, combinado com 171, parágrafo 1º, inciso 1, desta lei, há um impedimento legal de fazer esse desmembramento, então não tem como. Aliás, se os senhores diretores têm aceito promessas de cumprimento, e eu já vi até casos de promessas de cumprimento de venda, de propriedades nuas, e propriedades até que não tinham sido feitos o desmembramento de matrícula, e esses contratos preliminares de cumprimento de venda são aceitos, quanto mais um contrato que foi apresentado no processo e que houve a averbação, a escrituração da propriedade em favor da recorrente. Então, assim, nós temos uma prova cabal, os senhores diretores, que eles são os proprietários. E aqui, o registrador do cartório, então, ele fundamentou essa possibilidade na lei de registros públicos para conferir o mesmo efeito de comprovação de propriedade, o oficial orientou, então, a dar-luta para transformar os contratos sem escrituras e averbalas no cartório de registros de imóveis. Por tal motivo é que os croquis que acompanhavam os mencionados contratos não puderam constar como anexo das estruturas do cartório de registros de imóveis, mas eles foram apresentados no processo. Essa propriedade, ela não é qualquer propriedade, não está instituada em qualquer lugar. Às vezes tem uma matrícula, tem uma área grande, e aí você pode falar, não, mas você comprou a área que fica lá no canto extremo, à direita, e não é onde está o reservatório, mas isso não se confirma, porque foi comprovado, através de engenheiro, nessa agência, que essas escrituras, elas estão localizadas, a aquisição dessas propriedades, dessas frações ideais de condomínio, elas estão localizadas exatamente aonde está o reservatório. Provando, então, 56%. E aqui o artigo 691, para primeiro do Código de Normas do Estado do Rio Grande do Sul, também veda expressamente que a fração ideal seja a parte localizada de imóvel. E sendo a instituição de condomínio obrigatória, a própria norma de registral do Rio Grande do Sul traz essa obrigatoriedade de formar o condomínio, quando a fração ideal, há um óbice, com a questão da fração ideal. Logo, a Daldos e Parra não tinham como comprar apenas determinada área, referente à área, a ser atingida pelo reservatório. Caso persiste o entendimento, Srs. Diretores, do parecer, estar-se-ia obrigando a Daldos e Parra a adquirir a integralidade das terras, o que é uma exigência descabida. Instituído o condomínio, a Daldos e Parra é proprietária de uma porcentagem referente ao todo, ou seja, percentualmente detém em todos os imóveis, parte deles. Isto é o condomínio, é o que diz a lei. Alegar de mostro diverso é desconsiderar as parcelas que a Daldos e Parra possuem em condomínio, o que engloba também o terreno a ser atingido pela área do reservatório. Ainda mais, Srs. Diretores, a verbação dessas matrículas em condomínio, ela constitui direito real e possui oponibilidade erga homens contra terceiros. Então, não há nenhum requisito que possa trazer qualquer insegurança jurídica para essa agência. sendo recolhida as terras adquiridas pela ZEPAR como representante do maior percentual de área a ser atingido pelo reservatório como procedimento de praxe do interessado e recaralizado em primeiro lugar. Então, foi cumprida todas as possibilidades. A regularização cartorária será promovida oportunamente na medida que se trata de um aspecto secundário da seleção. E isso já foi dito pela Procuradoria no parecer 224. Ali é dito a regularização da documentação cartorária do imóvel, por sua vez, deve ser vista como um aspecto secundário da seleção. E esse parecer foi levado a cabo por uma decisão que confirmou esse entendimento aqui nessa agência. A bonacera energética, Srs. Diretores, um fato grave aqui, foi declarada vencedora sem possuir qualquer propriedade registrada em seu nome. Ao repito que determina a resolução 343. As terras pertencem à hidrotérmica, controladora da bonacera energética. A Procuradoria, então, reconhece esse fato, porém, justificou que há vínculo legal prévio entre a recorrente e as propriedades da terra. Srs. Diretores, esse vínculo legal, ele não existe. Não existe um vínculo legal de pessoa jurídica. As pessoas jurídicas, elas, controlador e controladora, na lei das SAs, não há nenhum vínculo patrimonial entre ambas. Inclusive, se houver alguma sanção, alguma penhora, essa propriedade pode passar para terceiros. Então, ela tem caráter pessoal, não tem caráter real, como o caso da bonaceira. Pessoa jurídica é a unidade entre pessoas e patrimônios. Por consequência, legal, doutrinária e jurisprudencial. Não se tem como considerar o patrimônio de uma empresa, a controladora como o patrimônio de outra, a controlada. A não ser em caso de ilegalidade e desconsideração da personalidade jurídica, o que não é o caso. A procuradoria fundamentou o reconhecimento da propriedade das terras da hidrotérmica e da bonaceira com base no princípio da razoabilidade. Porém, não observou a isonomia e a imparcialidade que deve reger o processo concorrencial. A não aplicar o princípio da razoabilidade também a situação da WZPAR, na medida que enquadra expressamente uma situação de aspecto secundário, ou seja, regularizar a situação cartorária. É um aspecto de formalidade, senhoras diretores, não é nem formal. Um aspecto formal traz um óbvio intransponível de você, por exemplo, registrar um imóvel, mas o aspecto da formalidade é apenas o desmembramento de uma matrícula, algo para resolver uma situação secundária que pode ser feita após a regrisação depois de ser lavrado a resolução autorizativa. A não comprovação da propriedade da maior área a ser atingida pelo reservatório da usina não constitui não atendimento a requisito normativo. O que deveria ser retirar a bonaceira do processo de eritização? Próximo, por favor. Passou aí. Isso. A bonaceira não possui sequer uma fração dos imóveis a serem atingidos pelo reservatório da usina, sendo a propriedade de sua controladora. A bonaceira não possui relação jurídica indireta com o imóvel, porque depende da hidrotérmica que a proprietária das terras e sua controladora. Aliás, a controladora podia ter se habilitado no processo como interessada e ela não se habilitou, ela não faz parte do processo concorrencial. A WZPAR possui uma relação jurídica direta com os imóveis, porque é coproprietária com direitos assegurados pela lei. Pode passar. Prevalacindo a situação, senhor diretores, que horas se combate, a bonacéria energética teria que adquirir as áreas cujas propriedades já são da WZPAR. E pode ser que se notará, em loco, que a maior quantidade de terras alagáveis foram adquiridas pela WZPAR. Srs. diretores, com os argumentos aqui posso, e diante da não vinculação do parecido à procuradoria, nós pedimos aí que seja dado provimento ao recurso. Muito obrigado. Convido o doutor Alessandro de Domênico, representante da Bonacéria Energética S.A. Senhores diretores, boa tarde, cumprimentos por primeiro, como já falado, sou Alessandro de Domênico, representante legal da hidrotérmica, que é a controladora da Bonacéria Energética. O que eu vou colocar aqui não é nada de novidade, apenas o que já foi exaustivamente abordado e cristalizado por esta agência através da nota técnica 425, que instrui esse processo. Foi feita pela extinta, agora a extinta SGH, substituída pela SCG nesse momento. Ela incorpora, inclusive, o parecer número 018 da Procuradoria Geral da ANEL e, por fim, o Memorando 289, recentemente alcançado pela SCG para a assessoria da diretoria. Bom, trata-se de um processo de seleção quantitativa de terras do reservatório à luz da resolução normativa 343 de 2008. No item 37 da nota técnica 425, a Procuradoria coloca que a seleção critério de terras deve considerar as áreas efetivamente atingidas pelo reservatório. Nesse sentido, nesse sentido, perdão, é o artigo 11, inciso 3º da resolução normativa 343 de 2008, ao considerar aquele que for proprietário da maior área de terra atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão. Áreas que não serão atingidas, mesmo que contíguas, não devem ser consideradas pela SGH, condomínio pró-diviso. Muito bem, o item 39 a seguir destaca que não é qualquer área que pode ser considerada, dando continuidade, mas a que venha a ser atingida pelo reservatório, o que no presente caso, objeto recurso, não se dispõe de elementos para ferir conforme almejado pela recorrente, porquanto carecem de dimensionamento nos moldes normativos exigidos. Aqui existe um ponto interessante para todos os empreendedores, que é a necessidade de diligência nos processos de aquisição de áreas e a persistência para que se consiga registrá-las de modo a realizar o processo do início ao fim nos moldes evidentemente normativos e de georreferenciamento para vinculação e titularidade da referida área. Então, no item 42, a conclusão do parecer da Procuradoria é categórica no sentido que cabe também a SGH apenas considerar a área definitivamente registrada e atingida pelo reservatório do aproveitamento desconsiderando quaisquer outras frações condomínios ainda que contíguas ao empreendimento. Com relação à hidrotérmica, a hidrotérmica é controladora da sociedade de propósito específico Bonacera e também da Bondiorno Energética. O estatuto social da hidrotérmica prevê e isso foi colocado no item 48 da própria nota técnica que o objeto inclui a implantação, a exploração de empreendimentos de geração de energia e infraestrutura correlata incluindo pequenas centrais hidrelétricas entre outros que nós atuamos também e fundamentalmente a participação em outras sociedades de objeto objetivo similar. Então, a hidrotérmica é 100% controladora da Bonacera Energética. Por fim, o recente memorando que a SCG incluiu no processo e encaminhou a assessoria da diretoria traz nenhuma novidade ao mencionar que não identifica nenhum fato ou argumento diferente dos já abordados pela nota técnica quando a empresa que está recorrendo apresentou os encaminhamentos anteriores a esse fato. Desta forma, ela mantém o entendimento manifestado por meio da nota técnica 425-2005-2015 ratificado pelo parecer 76-2015 que os documentos apresentados pela recorrente não possibilita identificar e a localização das frações das propriedades por mais que tenham sido apresentados aqui. É a manifestação. Obrigado. Procuradoria. Analisar o caso a Procuradoria entendeu que a área técnica observou o disposto no artigo 11 inciso 3 da resolução 343-2008 que prevê como requisito de seleção aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento com documentação devidamente registrada em cartório de imóveis. No caso da recorrente foram juntadas promessas de compra e venda em que constam a dimensão e a localização dos imóveis porém os contratos não foram registrados em cartório o que afasta a possibilidade de aceitação para fins de hierarquização. Outro ponto que também foi avaliado pela Procuradoria é a questão da titularidade dos documentos apresentados pela empresa Bonacera Energética que embora não estejam em nome dela foram aceitos pela área técnica. De fato a área técnica aceitou os imóveis que estão em nome da empresa hidrotérmica tendo em vista que esta empresa é controladora da Bonacera Energética o que demonstra a existência de vínculo legal prévio da empresa com a proprietária das terras. Então a Procuradoria já se manifestou anteriormente em casos semelhantes no sentido de se admitir uma propriedade em que haja vínculo legal prévio do interessado com o titular do imóvel. Assim a Procuradoria é reitero para o parecer 76-2015 opinando pela manutenção do espaço da SCG que concedeu aceite aos projetos básicos da PCH Bonacera apresentado pelas empresas Bonacera Energética e WZPAR Investimentos além de hierarquizar em primeiro lugar a empresa Bonacera Energética. Trata-se de recurso administrativo interposto pela WZPAR Investimento Limitada contra o despacho SGH 1325 de 29 de abril de 2014 que deu aceite e hierarquizou os projetos básicos da PCH Bonacera apresentados pela WZPAR e Bonacera. A recorrente alegou ter apresentado a documentação pertinente de acordo com o disposto no artigo 11º item 3 da resolução 343 destacando que a resolução exige apenas o registro cartório dentro do prazo de 14 meses após o primeiro registro efetivado na condição de ativo. Sustentou que não há previsão na resolução 343 para a exigência do memorial descritivo. Aseverou ainda ter sido juntada toda a documentação comprobatória da propriedade da maior parte das terras. Aduziu que a nota técnica 219 da SVH ao considerar para cálculo da área apenas o imóvel da matrícula 5529 desconsiderando os demais incorreu em erro. Afirmou ser proporcional razoável e ilegal analisar-se se o memorial descritivo e as escrituras os compromissos de compra e venda e croquis anexos que apresentam os polígonos vetoriais para identificação dos imóveis demonstrando que possui o maior percentual de terras relativo ao reservatório de empreendimento e o que não teria sido feito pelo SGH. Acrescentou que diante da impossibilidade de registro dos contratos de promessa de compra e venda apresentados ao cartório de registro de imóveis em virtude do desmembramento das áreas menor que 2 hectares estes contratos foram transformados em escrituras para ser possível o registro e em tal situação os croquis anexos aos contratos não puderam constar como anexos das escrituras porém estão contemplados nas promessas de compra e venda protocolizados junto ao anel A recorrente sujeitou ainda que a Bonacera Energética SA não é legítima proprietária de nenhuma fração de terra na localidade onde será implantada a PCH Bonacera uma vez que as propriedades estariam em nome da hidrotérmica SA controladora da primeira A recorrida à Bonacera apresentou contra-razões nas quais afirmou que a hidrotérmica SA foi a empresa responsável pela elaboração dos estudos de inventário do qual faz parte o aproveitamento denominado Bonacera aduziu que a hidrotérmica SA é controladora da Bonacera Energética SA o que levaria à aplicação do critério previsto no inciso 2 do artigo 11º da resolução 343 dispensado assim a utilização do critério de maior propriedade do número de terra previsto no inciso 3 do referido artigo esclareceu que a SGH ao realizar a hierarquização obedeceu aos princípios da impessoalidade legalidade moralidade publicidade e eficiência isto porque foram oportunizadas as duas partes interessadas no projeto PCH Bonacera as mesmas chances para corrigir as pendências e apresentar as documentações exigidas sustentou ainda que os compromissos de compra e venda com os croquis que definiriam a localização do imóvel não foram registrados o que implica na impossibilidade de sua aceitação para as fins do referido artigo a SGH em juízo de reconsideração manteve a decisão proferida do despacho 1325 por meio da nota técnica 425 defendeu que as exigências normativas e regulatórias da ANEL estão em coerência com as normas de registro de imóveis agrários como os afetados pela PCH Bonacera a localização do imóvel é menção obrigatória nas escrituras e no certificado de cadastro do imóvel rural conforme o inciso 5º do parágrafo 6º do artigo 22 da lei 9.947 acrescentou que mesmo que os elementos identificadores constem no compromisso de compra e venda a dimensão e a localização necessárias para o efeito da hierarquização para a ANEL devem constar em cartório portanto com exceção de um único imóvel os demais apresentados não são bens hábes para se definir a área afetada pelo reservatório e nem mesmo o percentual que ocupa neste ante a ausência de suas dimensões conforme meios normativamente exigíveis quanto a propriedade das terras da Bonacera a SGH concluiu que sendo a hidrotérmica controladora da Bonacera não há impedimento para aceitar os títulos apresentados que estão em nome da hidrotérmica uma vez que estas empresas possuem vínculo prévio os critérios de desempate de um processo competitivo entre dois agentes de geração que disputam o aceite técnico de seus respectivos projetos básicos estão regulamentados no artigo 11º da resolução 343 o artigo 11º diz existindo dois ou mais projetos básicos para o mesmo aproveitamento a ANEL utilizará os seguintes critérios com vista a seleção e a requisação do interessado em ordem o primeiro aquele que o projeto básico esteja em condições de obter o aceite dentro dos prazos estabelecidos segundo aquele que tenha sido o responsável pela elaboração do respectivo estudo de inventário observado os termos da resolução 393 e finalmente o terceiro que é esse que nós estamos nos debruçando sobre ele aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão com documentação devidamente registrada em cartório de imóveis até o prazo de 14 meses após a efetivação do primeiro registro na condição de ativo o ponto central do recurso administrativo interposto pela recorrente de respeito a exigência feita pela SGH de que a documentação registrada junto à matrícula do imóvel no cartório de imóveis deve possuir memorial descritivo para que seja possível aferir a localização do imóvel alega a recorrente que a resolução 343 em seu artigo 10º item 3 exige apenas que a documentação seja devidamente registrada no cartório de imóveis e o prazo de 14 meses de efetivação desse registro relata que a ANEL exigir como requisito a apresentação de memorial descritivo que embora seja importante para definir a localização do imóvel não poderia desconsiderar sumariamente no cálculo da área a ser atingida pelo reservatório os imóveis que não contenham tal documento sustenta que ao agir dessa forma a agência reguladora teria inovado ao exigir a apresentação de documento não contemplado na resolução 343 a PGE emitiu parecer 076 e acompanhou o encaminhamento dado pela CGH segundo a Procuradoria a solicitação de apresentação de memorial descritivo que eu acompanho o registro de imóvel no cartório de imóveis pela CGH não se caracterizou inovação ou exigência destituída de fundamento legal isso porque segundo a PGE é imprescindível a obrigatoriedade dos serviços notariais fazerem constar a localização do imóvel da escritura dado este retirado de certificado de cadastro de imóvel rural assim concluiu que a CGH agiu de acordo com a legalidade ao não computar do cálculo da área de imóveis da recorrente imóveis cuja localização não foi possível aferir segundo as escrituras apresentadas logo para apurar o proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório da PCH Bonaceira faz necessário saber a localização do imóvel contudo de acordo com a nota técnica 425 nas promessas de compra e venda juntada pelo recorrente constam a dimensão a localização necessária para efeito de agregação para anel porém estas não foram registradas em cartório o que afasta a possibilidade de aceitação para fins do artigo 11º a própria recorrente admite no processo 48.525 18.2011 dígito 34 que tendo em vista a impossibilidade de registrar os compromissos de compra e venda transformou os contratos em escritura e os paraquizes anexos aos primeiros não puderam constar como anexos dos escrituras registradas em cartório a resolução 343 prevê a apresentação de documentação do imóvel devidamente registrada no cartório de registro de imóveis a fim de promover a hierarquização dos concorrentes para um determinado aproveitamento hidrelétrico o critério refere-se àquele que for proprietário da maior terra ou área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão o parecer 18 da PGE elucidou que um dos critérios para a hierarquização do projeto básico é aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório considerando-se as áreas contíguas e aí no parágrafo 12 observa que um dos critérios a ser utilizado pela NEL será aquele que for proprietário de maior área a ser atingida pelo reservatório e nesse particular não é qualquer área que pode vir a ser considerada a WZPA questionou a possibilidade de consideração dos documentos apresentados pela Bonaceira Energética S.A. isso porque as escrituras de compra e venda por ela apresentadas possuem como titular hidrotérmica S.A. quanto a titularidade dos documentos apresentados ser de hidrotérmica que é controladora da Bonaceira Energética a PGE concluiu que está demonstrada a existência de vínculo legal prévio das empresas segundo a PGE de acordo com o parecer 224 em observância ao interesse público e ao princípio da razoabilidade e ao vínculo prévio existente entre a empresa hidrotérmica S.A. e Bonaceira e no caso de análise não se vilumbra impedimento legal a aceitação das terras em nome da hidrotérmica S.A. para fim do exposto no artigo 11º cabe registrar que a hidrotérmica arguiu o direito de preferência por ter sido titular dos estudos de inventário no Rio Erechim entretanto a S.G.H. e a PGE esclareceram que o citado direito de preferência só se aplica aos titulares dos estudos de inventário que solicitaram registro após a publicação da 343 assim a hidrotérmica não faz jus ao direito de preferência do potencial inventariado diante do encaminhamento do novo memorial por parte da WZPA solicitei uma avaliação a S.G.H. em resposta a superintendência informou que não identificou nenhum fato argumento diferente do já abordado da Nota Teca 425 e pelo parecer 76 da PGE e para ser mais preciso a S.G. indicou os parágrafos que estariam as respostas a cada um dos questionamentos apresentados pela empresa por fim a S.G.H. manteve o seu entendimento já manifestado em nota técnica e entendimento esse ratificado pela Procuradoria dessa forma entendo que deve ser mantido o critério de hierarquização utilizado no despacho 1.305 referente ao proprietário de maior área de terras a ser atingida pelo reservatório da PCH Bonacera tendo em vista a impossibilidade de aplicação do critério de realização dos estudos de inventário dentro do exposto que consta no processo 48.500.00.25.18.2011.34 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo deposto pela WZPAR investimento limitado contra o despacho S.G.H. 1.305.2014 com vistas a manter a hierarquização estabelecida no referente do despacho é o voto em discussão Bem, aqui eu fiquei com uma dúvida eu não lembrava da gente já ter discutido essa questão da poder aceitar a terra que está em nome de um acionista controlador para mim me soa como estranho que possa ser admitido isso que se imagino que se pode o controlador dado que a motivação é o vínculo legal preexistente pode também da controlada eu acho que na lei que foi colocada a sustentação oral quer me parecer que dado os princípios que regem o princípio da entidade da separação de papéis da pessoa jurídica me soa estranho poder demonstrar o direito de uma empresa usando a propriedade da outra empresa é isso mesmo? Entendendo a propriedade? Só talvez para complementar que eu conversei até com o jurado e estava com a mesma dúvida eu me lembro de caso já da gente usar o acionista a propriedade do acionista então se é pessoa física pessoa jurídica eu não me lembro o caso que eu busquei que eu parecer o precedente é o dos anos e 24 de 2014 realmente ele não é igual não são duas pessoas jurídicas uma pessoa física que tinha propriedade e quem estava buscando comprovar a hierarquização era pessoa jurídica então talvez acho que a área utilizou esse mesmo fundamento nesse caso mas realmente não é um caso igual não é similar aí eu não não compreendi se eventualmente essa hipótese não puder ser usada essa situação de propriedade do controlador ser usado para comprovar a propriedade da controlada isso mudaria a situação eu não consegui entender pela essa quantidade de terra mudaria completamente eu tenho dúvidas com relação a isso eu realmente acho que admitir que uma pessoa jurídica possa comprovar um direito com a propriedade coisa que está registrada em nome de outra pessoa jurídica eu também eu tenho dúvida com relação a isso realmente eu tenho dúvida o que o o Marcelo colocou pelo que eu entendi numa situação em que o controlador é pessoa física também ainda é uma questão que poderia ser questionada mas é um pouco diferente porque aí não são duas pessoas com personalidade jurídica distintas quer dizer claro que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica da empresa que ele controla mas eu acho que mais distante disso está quando ambas são pessoas jurídicas a gente entendeu que o fundamento seria o mesmo doutor Romero como a procuradoria a diretoria acompanhou o parecer naquele caso para flexibilizar a regra e a gente entendeu que também se aplicava nesse caso é porque a minha preocupação porque de fato quando está presente uma competição é claro o ideal do mundo é que a norma pudesse ser exaustiva o suficiente para não comportar muita interpretação porque isso realmente pode afetar enfim direitos e é um pouco mais complicado mas nesse caso aí a norma não tem essa previsão nem a previsão do caso de pessoa física e pessoa jurídica porque pessoa física é diferente também da pessoa jurídica mas a minha dúvida se estende ao primeiro caso eu só acho que o segundo a dúvida ainda é maior mas eu tenho dúvida dos dois eu acho que não em princípio não deveria se confundir nem pessoa física com a pessoa jurídica que ele controla e nem pessoa jurídica com pessoa jurídica mas assim é uma questão que eu não me lembro de ter aprofundado essa discussão em casos outros mas eu fico com essa realmente dúvida não estou seguro disso eu não sei os outros diretores aí o próprio relator qual é a percepção é uma questão realmente eu fiquei com a mesma dúvida mas eu também a segunda dúvida do Romeu eu também fiquei eu queria que isso ficasse claro o WZPAR ele tem algum imóvel está todo o imóvel está naquela situação do condomínio que a gente não aceitou a bonaceira não da bonaceira é a questão da empresa mas aí se a empresa não consegue apresentar nada o outro tem algum imóvel tem um tem um então se a gente afastar a gente de fato inverte o resultado veja só eu vou retirar de pauta porque eu gostaria que ao conduzir esse processo os demais diretores estivessem confortáveis então nós vamos reanalisar para que a gente possa ter a melhor decisão com base na posição que a gente pudesse dar uma consistência maior nesse suposto vínculo entre o controlador e a controlada está retirado de pauta ok então retirado o processo de pauta o próximo item que é o item